Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, o Kurt chegando aí com um vídeo de guia toda quarta-feira, beleza galera? Sejam bem-vindos ao canal, sejam bem-vindos ao Temtem, pessoal, hoje eu vou falar sobre Breeding, Breeding um pouco mais avançado do que aquele básico que eu falei em outros vídeos. Então já fica a dica galera, se vocês não entendem muito de Breeding, vejam meus outros vídeos, tá na tela, o link vai estar na descrição, só que são assim vídeos básicos. Já fica aqui um adendo, que o primeiro vídeo lá atrás deu Breeding na Nair, galera, tá tudo bem explicado como é que funciona, não mudou nada, mas eu faço algumas observações que são erradas, galera. Eu usei, por exemplo, 49 em alguns status, porque eu não precisava e tal, mas é porque eu ainda tava na cabeça que ia ser parecido com Pokémon, com os NMOS de Pokémon, e que seria um pouco mais difícil. Mas é muito fácil você conseguir bicho com 50 SV, galera, então foca em fazer perfeito, menos que o bicho não precise ataque, não precise de ataque especial, faça com todos, ok? Porque é fácil, vai acabar saindo no mesmo preço e você vai conseguir vender. Já fica a primeira dica então, galera, do dia. Dica 1, você vai brindar pra vender, galera, você não vai brindar pra você mesmo, ok? Se você quer os bichinhos pra você, vai e compra, galera, não liga pro original Tainer, se você ligar pra isso, compra ovo, então investe 5k a mais. Mas você não vai brindar pra vocês. Ah, eu quero um bicho, então eu vou brindar ele. Não, galera, você vai brindar pra vender, ok? Então tenha esse momento e procure sempre os bichos perfeitos e fazer um bicho com a trait boa, que vende mais. Beleza, depende do caso, galera. Por exemplo, o Gazuma, já ficou outra dica aqui. As duas traits deles são utilizáveis e vendem a um preço bom. Os F-Ruff também, por exemplo, as duas traits vendem ao mesmo preço. Aí você não vai ligar muito pra passar o DNA de 10k lá que passa a trait. Beleza? Então vamos lá, galera. Primeira dica já passada aí. Brindar pros outros, não pra você. Segunda dica. Eu aconselho vocês, se não conhecem muito o breeding, galera, pelo menos vê o vídeo aí da calculadora, do simulador de breeding que eu tenho. Que vai ter uma planilha lá pra você simular todos os breeds, pra você entender na tentativa e erro, como é que funciona a teoria do negócio. Tá bem explicado aqui, galera, um dos vídeos mais antigos mesmo. Não tem nem webcam ainda, tô falando meio estranho. Mas tá aí, galera. Tá bem explicadinho. Confere lá. Muito bom, ok? Segunda dica está aí. Veja, meu, pelo menos esse vídeo aí. Ok? Link na descrição, lembrando sempre. Galera, terceira dica essencial. Pesquise o seu breed, galera, antes de fazer. Veja os eggmoves que ele tem. Planeja de fazer mais de um com ele, ok? Como sem fazer mais de um? Por exemplo, eu queria bridar. Eu bridei, né? Ganks e Gazumas. Tá vendo aqui as sobras desses breeds. Essas aqui são sobras de outro breed. Galera, eu acabei bridando também Zafi Huff e Tuai. Por quê? Porque o Tuai não tem eggmovie, é air, vale bastante. Zafi Huff, ele só tem um eggmovie que pega do Tuai. Com esses aqui, então, eu tirei muitas... Por que eu fiz eles? Porque eu tirei muitas fêmeas de gank no começo, beleza? Eu tirei 3, 4 fêmeas, 5, 7 gank. E aí fica a dica, galera, se desespera. Ah, não deu certo. Galera, calma, aguarda. Tenta trocar lá no Discord, no canal WTT, WTS. Dá um Wanna Trade Trader, WTT. Posta a foto do teu bichinho lá. Provavelmente alguém vai querer vir aí trocar o sexo dele. É o Gender Swap que eles chamam, ok? Foi lá, WTT, WTT, Gender Swap, ok? E alguém vai vir atrás, provavelmente, galera. É bem fácil, ok? Eu sempre consegui fazer Swap. Se você não conseguiu Swap, galera, tenta fazer outro macho. Só que aí, como eu fiz aqui, tentei fazer o Zef Huff. Saiu uma fêmea, não faz mal. Tentei fazer um macho Twy. Ou foi o contrário, não entendi. Enfim. Acabei, galera, no mesmo breed, conseguindo mais de 20 Gazumas, ok? Não tô brincando. Quem me acompanhou aqui nesse breed tá ligado. Consegui, pelo menos uns... Foi um... Ó, quase uns 10 F, porque encheu uma linha e meia aqui. Então, eram uns 9, 10 F. E mais 5 Twy, hein? Galera, tudo isso com um breed. Então, galera, você não vai tirar só 5. A maioria do pessoal vai falar, ah, você vai tirar uns 4, 5 aí. Pode ficar, rapaz, ficou assustado quando eu falei isso lá na nossa live. Nossa, mas o pessoal tira só 5 ou 6 bichinhos perfeitos, galera? Não, tá ok? E eu vou mostrar como não com essas manhas que eu vou passar na última dica, né? Fica até o fim, então, aí, galera. Galera, então pesquise, veja os Eggmovies. Às vezes, por exemplo... Outro exemplo aqui pra eu dar? O Tateru, galera. Bida a Skyu junto, porque a Skyu vai pegar os Eggmovies. O Tateru tem 3 Eggmovies. Dois deles, quem vai passar vai ser o Skyu. E um deles é o Mushi. Só que o Mushi tem que passar pro Skyu. E já é o único Eggmovie do Skyu. Sacou? Então, já começa os dois lados aí. planhejando que possa sair uma fêmea de Skyu e um macho Tateru. E você vai fazer Skyu fazer o quê? Em vez de fazer o Tateru que você queria. Foi o que aconteceu no meu do Tateru aqui. Eu tirei uns 5 Tateru e uns 10 Skyu. Beleza? É isso aí, galera. Então, tente sempre planejar a frente. Dois passos à frente. Planejar fazer mais de um bichinho, ok? Senão você vai quebrar a cara, vai desanimar e não vai gostar de bridar, ok? Tirou 3 fêmea? Tirou 3 macho? Guarda, galera. Guarda, com calma. Tenta fazer o Gender Swap. Se não conseguir, você vai tirar a fêmea uma hora. E você vai render muito esse teu breed aí. Quanto mais Breeders tiver 5 barra 7, mais bichos você vai conseguir fazer. E mais chance de encaixar. E mais sobra 3 barra 7 você vai ter para reutilizar. Opa, opa, opa. Reutilizar, conspira. Aqui que tá a nossa quarta dica, então. Vamos recapitular, então. Dica 1. Breed para os outros, não para você. Dica 2. Vejam o vídeo da calculadora. Opa, desculpa a batida aí, galera. Dica 3. Pesquise o Breed. E agora, dica 4. Reutilize o seu Breeders, seus Breeders, galera. Tá ok? Eu fiz uma planilha aqui para ilustrar melhor essas situações, esses exemplos. Porque é difícil de explicar. E galera, Breed vai muito... Do momento, do material que você tem em mão. Material, quando eu digo os Tentens. Vai muito do que vai sair. E assim, você vai reutilizar os bichos que você já gastou fertilidade, galera. Não é crime. A maioria do pessoal não faz isso. E é por isso que a maioria do pessoal não tira lucro com os Breeders, galera. Eu vou explicar aqui as ocasiões. Beleza? E tá a tabelinha aqui também, se vocês quiserem seguir. Aqui em cima eu coloquei uma tabela com as fertilidades comuns máximas, entre parênteses, né? Porque você pode ter mais que isso, se você pegar o bichinho da natureza. Mas as férteis padrão que você vai ter durante o seu Breeders. E não importa a técnica que você use, galera. Tem 3 técnicas naquele vídeo. Que eu passei pra vocês. Não importa qual as fertilidades vão ser essas, ok? Eu reviso o cálculo. São essas, galera. Não vai mudar, ok? Galera, 1 barra 7 vai ter 7 de fertilidade. O 2 barra 7 vai ter 6, 3 barra 7, 5, 5 barra 7, 4, 7 barra 7 e 3. A fertilidade base máxima dele durante o seu Breeders. E o pessoal usa só isso aqui, né? Chega no 5 barra 7. Chega no 7 barra 7. Cruza entre eles. Ou cruza o 7, 7 com o 5, 7. Às vezes até usando a fertilidade errada. Tipo, um com 3, outro com 4 de fértil. E acaba tirando o seu meduzio de ovinhos aí. Beleza. Beleza. Como é o meduzio de ovinhos, você já vai tirar um pouco de lucro aí. Já vai tirar o teu Breeders. Beleza. Tá? Isso, claro. Se você não tiver tido nenhum erro. Eu coloco de novo entre aspas erro. Porque não é erro de Breed, galera. Não é erro, ok? Você vai continuar fazendo seus Breeders sempre. Você vai tirar dinheiro. Não se desespere se você tirar 2 machos, 3 machos, 4 machos, 4 fêmeas. Ok? Só acenda, respira fundo. Pega mais dinheiro. Gasta, investe mais. Mais tempo, mais dinheiro. Você vai... Quanto mais Breeders, mais dinheiro ganhar. Lembre sempre disso, galera. Então, beleza. Essas são as fertilidades originais. E aqui? E tá na tabela de baixo. Os 1 e os 2 barra 7 que você tiver, galera. Que você tiver gastado já com fertilidade. Ele vai cair pra 6. Tá aqui, né? Qual o caso que você vai reutilizar eles? Apenas em casos extremos de necessidade. Ok? Só se realmente você tiver com preguiça ali atrás de um bicho. Você precisar de um bicho ali que não importa ter uma fértil a menos, ou 3 barra 7, fazer outro 5, 7. Você até vai utilizar. Mas, galera. É arriscado, ok? Eu não uso... Nunca usei os 1 e os 2 barra 7 com 6 de fertilidade. Eu, geralmente, já dou release pra não me sentir nem tentado a isso. Usou 1 barra 7? Fazer o 2 barra 7? Usou o DHP? Um DHP? Um de estamina? Diminuiu a fertilidade? Já dá release neles. A não ser que ele seja de speed, galera. O bicho de speed, dependendo da tática, da técnica que você usar aí pra bridge, você pode usar ele duas vezes. Eu gosto, ok? E tem um outro casinho que eu vou falar pro fim aí, que é bem interessante pra você não ficar que nem um louco aí atrás, às vezes, de um bicho que é 5% do encontro. Por exemplo, o Nesla, que é 70% de ser macho e 5% do encontro, você quer uma fêmea Nesla? Você pode ficar louco, né? Dois, três dias farmando sem achar o bichinho que você quer com 50SV. Tem uma manha pra você passar isso aí sem muito esforço, beleza, galera? Eu falo no fim do vídeo. Vamos lá, então, agora para o segundo item, tá, Bela? Os que são 3 barra 7, aqueles que tem 3 ACVs já, você gastou uma fertilidade da original, que era 5, né? E ficou com 4. Galera, guarda todos eles. Guarda todos esses. Quando que você vai usar ele de novo? Em caso de sobrar um 5 barra 7 com 3 fertilidade, você vai criar um novo 5 barra 7. Com esses 3 barra 7, ele vai ter 3 fertilidade também. E, galera, aqui é aquele caso. Quando você... Vamos citar aqui um exemplo. Quando você chegar lá nos teus 5 barra 7, ok? Eles vão ter 4 fertilidades, você vai fazer o teu primeiro 7 barra 7. Juntando os dois, ok? E tanto o ovo 7 barra 7 quanto os 5 barra 7 pais que vão sobrar, vão sobrar aí com a Fert a menos. Vão sobrar com 3 de Fert. E aí, galera, o que você poderia fazer nesse caso, o que a maioria faz, é continuar brilhando o 5 barra 7 com o 5 barra 7, ok? Mas, como eles têm as mesmas fertilidades, você pode... vai sobrar o ovo com fertilidade. E você poderia, na verdade, o mais fácil é você pegar o 5 barra 7 com o 7 barra 7 e gastar 5K garantia. Dois DNA só do 5 barra 7. Aliás, do 7 barra 7 para o 5 barra 7, né? E continuar fazendo os ovos aí. De qualquer jeito, vai ter ímpar, né? Vai ter 3 bichinhos com 3 de fertilidade. O que você faz? Você vai pegar esses teus 3 set com 4 fertilidade e vai fazer mais um, galera. Aí você acaba com um par, vai ter casalzinho com alguma sorte, né? Você pode daí ficar com 3 fêmea e um macho, ou 3 macho e uma fêmea. Mas entenderam, galera? Você vai ter, pelo menos, um número par. Principalmente se, às vezes, o teu 7 barra 7 sair com a... É... o teu 5 barra 7 sair com a trait certa que você quer passar pro filho. Daí você cruza ele com o 7 barra 7 e vai sobrar o 5 barra 7. Porque você vai fazer outro 5 barra 7 com aquele 3 barra 7 que você já gastou uma fertilidade. Porque eles vão ficar com a mesma fertilidade, galera. Então, isso vai poder multiplicar muito mais seus ovos. E daí, o que é sair desses ovos, você vai hibridando entre eles, galera. Assim, sempre encaixe bichos da mesma fertilidade com a mesma fertilidade. A não ser em alguns casos específicos que eu já falo no fim também. Beleza? Mas é isso aí, galera. Você vai usar, nesses casos, os teus 3 barra 7 que tem o 4 de fertilidade, ok? O que eu faço, galera? Eu marco esses que tem... Foi gasto uma fertilidade com esse símbolo do whoop aqui. Eu penso assim. Perdeu uma fertilidade e faz whoop. Beleza, perdi uma fertilidade. E aqui eu coloco o símbolo do puff. Porque ele faz assim, puff. E perde dois fertilidades. Então, esses aqui, por exemplo, ó. É um 3 barra 7. Eu já tá com três fertilidades. Eu continuei guardando ele. Mas assim, é outro caso que eu já comento, né? E aqui, esse é um 2 barra 7. Mas enfim, também foi gasto um de fertilidade. Mas tá guardado aqui para os casos extremos. Sempre guarde, então, galera, que pode ser útil. Só vai dar release nesses quando exterminar o teu breed. Beleza, galera. Voltando lá, então. O caso ali, como o que eu mostrei pra vocês agora do Scant. Que já foi gasto duas fertilidades. 3 barra 7. Você vai usar ele assim? Não, galera. Apenas em caso extremo de necessidade, ok? Só se realmente sobrou um bicho lá com dois de fertilidade. Que você realmente quer continuar bridando ele. Se é um bicho valioso, como o Tateruco. Assim, ele já tem a trait boa. E tem bastante sobra. Beleza. Vai lá e usa os 3 barra 7 com 3 de fertilidade. Eles vão dar um 5 barra 7 com 2 de fertilidade. E pensa que vai dar um 7 barra 7 com 1 de fertilidade. Então, você vai gastar 30k nas bracers. E você vai conseguir aí tirar um 7 barra 7 mais um ovo de 7 barra 7. Com os outros breeders, você ainda vai ter algum lucro, né? Se for um bicho que vale pelo menos 30k, vale a pena. Se for um bicho que vale uns 20k, já não vale tanto a pena. Você vai tirar 10k a mais. Mas pelo menos vai ter gasto toda a fertilidade. Às vezes nem vai ter lucro. Mas vale a pena pra ter gasto toda a fertilidade. Se livrar daquele peso na consciência. É isso aí. Beleza. Então, galera. O 3 barra 7 com 3 de fertilidade. Com 2 de fertilidade ainda dá algum lucro. Então, mas esse é o limite, ok? Com 2 de fertilidade já dá release direto nele. O próprio 3 de fertilidade você vai guardar e gastar só em caso de necessidade, igual eu falei. Agora, o 3 barra 7 com 4 de fertilidade é legal, galera. Podem usar. Não tem problema, ok? Questão 5 barra 7, 7 barra 7 é meio óbvio, né, galera? Mas vocês vão usar até o fim a fertilidade deles. Lembrando, usa sempre com a mesma fertilidade pra você aproveitar ao máximo os ovos. Não é pegar um 7 barra 7 que tem 3 de fertilidade e gastar um 5 barra 7 com 4 de fertilidade nele. A não ser que esteja sobrando breeder pra você, sobrou algum breeder de outro breed. Por isso que eu falo também, galera, façam mais de um breed ao mesmo tempo. Que sempre vai sobrar os encaixes legais ali e você vai acabar multiplicando, assim, boom, do nada. Você vai se enrolar, se enrolar e de repente vai fazendo um boom e você vai ter muitos bichos pra vender. Foi o que aconteceu comigo. Beleza, galera? E aí, é basicamente isso, galera. Casos específicos que eu falei que ia falar. Por exemplo, sobrou... Acho que eu até tenho um caso aqui pra ilustrar pra vocês melhor. Sobrou um macho aqui, Tateru, com 2 de fertilidade, 5 barra 7. Eu tenho... Essas caixas são machos também, mas vamos imaginar que fossem fêmeas. Com 1 de fértil cada uma. 1 a 7 e 1 a 5 barra 7. Galera, o que eu faria? Eu faria... Dá certo que esse aqui não ia encaixar porque os dois estão falando de defesa. Mas vamos imaginar... Ah, não. Encaixa sim. Vamos imaginar que essas caixas fossem fêmeas, galera. Eu iria usar os 2 de fértil do Tateru macho aqui pra... Pra zerar a fertilidade dessas duas caixas e tirar um ovo. É um ovo a menos, né, galera, do que se eu usasse ele com outro bicho com 2 de fértil. Porque o ovo seria com 1 de fértil. Se eu tirar ele com esse caio aqui, o ovo vai ser com 0 de fértil. Mas, galera, já é um final de breed, ok? Ou seja, já seria sobra, assim. Nesse caso, tudo bem você fazer o bicho com mais ou menos fértil. Mas é só assim. É o único... Um dos únicos casos, assim, que eu consigo lembrar na cabeça, assim, ó. Eu faria isso. Porque... Ah, você vai tirar 20k a menos lucro. Um pouco menos. 15k a menos lucro. Mas já vai ter zerado. Não vai ficar com esses bichos parados na tua box aí. Até você fazer outro breed. Até sobrar uns bichos especificamente pra cruzar com eles, ok? Nesse caso, então, 2-1 de fértil. Tudo bem. Outros casos. Eu falei que ia falar lá daquele negócio do speed, né? Do speed, não. Ah, do 5%. Ah, eu preciso de uma Nesla fêmea com algum status 50 pra passar um Egg Move pro Gazuma. Vamos dar um exemplo. Ou eu preciso de um Twy fêmea com status pra começar um breed de Twy. Galera, não fica se matando atrás desses bichos 5%. Por quê? Eu falei lá na planilha, né? Que... Vamos puxar ela aqui de volta. Por exemplo, fica... Que o... O speed, né? Com 6 efeitos não dá nada. Por quê? Porque se eu for usar a tática de passar o speed pra um bicho que já tenha 2 barra 7... Esse bicho 2 barra 7, se eu não for pego da natureza... 2 barra 7, ele vai ter 6 efeitos. Então, aqui, você vai pegar, ó... Um DHP, um do estamina, um 7 de fertilidade. Junto aos dois, vai dar um HP e estamina com 6 de fertilidade. Você pode passar o speed pra ele e fazer o 3 barra 7. Normalzinho, que vai ter 5 de fertilidade base. Então, nessa lógica, o speed não precisa ter a fertilidade máxima, galera. Só precisa de 6. O que você vai pegar? Você vai pegar uma Nesla, usando o mesmo exemplo da Nesla. Fêmea, qualquer. Qualquer uma. Com fertilidade máxima ou 7. Pode ser 6. Ser 7, né? O máximo é 8, pra quem não tem nenhum status. Mas pode ser uma com 7 aí, que tem algum status um pouco mais alto, ela vai vir com 7. E você vai pegar um bicho speed com 7 também de fertilidade, galera. No mínimo 7, ok? Galera, você vai passar o speed desse bicho com 7 para a Nesla. E ela vai ficar um bicho 1 barra 7 speed, 6 fertilidade. E você vai poder continuar o seu breed aí, tranquilo. Sem ficar farmando, sem ficar indo atrás. Eu usei isso pra fazer os tuai. Deu muito show de bola. Deu muito certo. Galera, diria eu que deu certo até demais, como você vê na tela aí, né? Beleza? Eu acho que é isso aí, turminha. Nossa, ficou muito compridão esse vídeo, hein? Ficou compridaço. Talvez você tenha que voltar pra entender algumas coisas, assim. É um assunto bem difícil, pelo menos, de eu explicar. Mas tenham em mente isso, então, galera. Procurem sempre o lucro máximo. Procurem usar as fertilidades aí que você tiver dos teus 3 barra 7. Até eles chegarem no 4 de fertilidade, né? Pelo menos. E os teus 5 barra 7 ou 7 barra 7. Procure encaixar eles com as mesmas fertilidades entre eles ali. Fazer, passar a straight certa quando der. Galera, estude, planeje. Tenha paciência. Enquanto não vá fazendo dois ovos ao mesmo tempo. Esperando, ah, eu espero que saia um macho daqui e uma fêmea daqui. E daí saem dois machos, você quebra a cara e... Não, galera. Calma, faz um ovinho. Espere ele rachar. Vai estudando os planos. Ah, se sair um macho aqui, o que eu posso fazer? E se sair a fêmea, o que eu posso fazer? Sabe? É... Ah, se esse bicho sair com a trait certa, eu posso passar pra esse 7, 7 que já tá pronto aqui. Beleza, eu vou fazer, então, outro 5 barra 7 com esses 3 barra 7 que sobrou. Pra fazer isso, esperando uma trait certa. Galera, oportunidades são gigantes, assim. E por você não ter... Por ser random, por ser RNG o nosso gender, né? A gente fica à mercê disso e a gente tem que se adaptar a cada ocasião, a cada bridge. Vai ser diferente, galera, ok? Então, se você quer tirar o máximo de proveito dos seus bridges aí, pelo menos 10 bichinhos por bridge, segue suas dicas e, sabe, sempre planeje os seus bridges aí conforme eles forem saindo, ok? E seja paciente. Não faça as coisas atravessado. Segue a planilhinha, galera. Lembrando, as planilhas que a gente mostra aqui estão sempre no link na descrição. Então, confere lá, confere nos seus vídeos também, se você é novo no bridge. E no mais, é isso aí, galera. Ficamos por aqui. Lembrando, amanhã, quinta-feira, é dia de vídeo da final do temporão da semana passada. Nosso comentado planarecão da semana. E é isso aí. Vamos lá, galera. Fechou? Hoje à noite acho que tem live, hein? Ontem eu tava meio mal da garganta. Ainda tô meio mal. Meio nariz entupido, mas... Não, vamos ficar dois dias sem live. Eu vou fazer a live que seria ontem, hoje. Beleza, galera? Se levamos à noite lá, então. Se você não me vê à noite lá, a gente se vê amanhã aqui no YouTube. Fechou, galerinha? No mais, é isso aí. Fiquem com Deus. É um abraço pra vocês. Fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.